Olá, seres de luz! Gratidão infinita pela sua conexão. E seja você onde estiver, esse é o nosso momento mágico de conexão. Então, sente a nossa conexão. Coloque a mão no centro do seu peito e sente a energia saindo aqui, o meu chakra cardíaco indo para o seu. Essa meditação de hoje é um oponopono para você transformar a sua vida. Então, ouça, se conecte com essas palavras e acredite verdadeiramente. Se essa meditação, você está ouvindo essa meditação nesse exato momento, nada é por acaso, não existem coincidências. Você está pronto para transformar a sua vida. Apenas acredite verdadeiramente. O Pono Pono significa corrigir um erro ou colocar em ordem perfeita. A palavra O significa causa e Pono Pono, arrumar, endireitar, revisar, corrigir, alterar. É um ritual havaiano utilizado pelos antigos sacerdotes para resolver os conflitos da sociedade com base na reconciliação, curas e perdão. Não é uma prática religiosa. A proposta é assumir as responsabilidades dos acontecimentos da nossa vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito por ter me colocado nessa situação. Eu sei que é de minha responsabilidade. Me perdoe, eu que fiz essas escolhas, mesmo que inconscientemente. Eu te amo, declaro amor incondicional e reconhecimento do ser de luz que mora em cada um de nós. Eu sou grato pela oportunidade de reconhecer e ter a possibilidade de purificar as programações inconscientes. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados. Ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, se purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Assim é, para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, eu digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada da minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos. Porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a essa pessoa agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada na minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito, eu me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Pelas difíceis relações, das quais eu guardo somente lembranças ruins. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho. E o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, eu pronuncio e penso. Minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Nesse momento afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Eu reconheço as minhas memórias aqui nesse momento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Minha contribuição para a cura da terra, amada mãe terra, quem é quem eu sou? Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu te peço perdão. Deixe que isso se limpe, se purifique, libere e corte todas as memórias, todos os bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmunte essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que esta oração é a minha porta, é a minha contribuição, a sua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu te digo, sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura, agradeço por você estar aqui para mim e eu te amo por você ser quem você é. Sinto muito por estar atraindo isso para a minha vida e estar te causando isso. Você é só um elemento do que eu mesma estou provocando. Me perdoe pela minha responsabilidade em relação a isso. Eu te amo porque eu te reconheço como o melhor. Pode até ser que não esteja vendo isso nesse momento. Mas cada um de nós tem um ponto de amor que está em você e em todo o universo. Agradeço pela oportunidade que você está me dando através desse momento desagradável da minha vida. Que está gerando uma coisa melhor para mim. Para que eu possa ser melhor como pessoa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato